A Oppo anunciou os Air Glass, uns óculos inteligentes de realidade assistida. Tu ouviste bem, não é realidade aumentada, realidade assistida. Ficaste curioso? Então não vais querer perder este vídeo. Mas afinal, qual é a diferença entre realidade aumentada e realidade assistida? Basicamente, enquanto equipamentos com realidade aumentada podem identificar objetos e pessoas e exibir informações adaptadas, no caso dos Oppo Air Glass, eles acabam por ser mais simples, mostrando apenas palavras e algumas informações gráficas, tendo a grande vantagem de não necessitar de câmaras, o que faz com que estes óculos sejam bastante mais leves. Imagina o ecrã do teu smartphone, mesmo encostado aos teus olhos, onde podes visualizar notificações, rotas de GPS, o estado do tempo e até a tradução de textos em tempo real. Os Air Glass apresentam um design futurista e basicamente são constituídos por um vidro único e pesam apenas cerca de 30 gramas. Existe também a possibilidade de utilizarem os Air Glass sozinhos, ou então podem fixar os mesmos através de imã nos vossos óculos graduados, caso utilizem. A lente é construída em safira e as informações são mostradas em tons de cinza de 16 até 256 níveis e com um brilho máximo de 1400 nits, que é bastante superior a muitos smartphones. Estes óculos apenas funcionam com smartphones e smartwatches da Oppo e vêm com o processador Snapdragon 4100 da Qualcomm, que vem também equipado em alguns smartwatches. Além das funções por toque e voz, os Air Glass reconhecem alguns gestos. Se acenarmos suavemente com a cabeça podemos abrir uma notificação, enquanto, por exemplo, com um movimento lateral podemos ignorar essa notificação. A barra lateral é sensível ao toque e é através da mesma que é possível visualizar as notificações completas e alternar entre as aplicações. Além disto tudo, os Air Glass ainda têm suporte de navegação, conectividade Wi-Fi e Bluetooth e ainda um sistema de altifalantes com microfones duplos. A Oppo afirmou que vai incluir o teleprompter, ou seja, tradução em tempo real. Isto significa que os usuários vão poder conversar com outras pessoas que falam um idioma completamente diferente e a tradução será exibida diretamente ao vivo. Haverão duas cores diferentes, uma versão com armação completa na cor preto e a outra versão será uma meia armação na cor cinza. O lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2022 e na fase inicial vai ser comercializado apenas no mercado chinês, mas pode ser que exista a possibilidade deles comercializarem isto globalmente. Infelizmente ainda não há qualquer informação relativamente ao preço. E tu, o que é que achaste dos Oppo Air Glass? Dá-me aí a tua opinião nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.